Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha o que a gente tá trazendo pro canal hoje. Olha que mimo maravilhoso! Trazendo esse lacinho aqui, mais uma opção ainda pra esse fim de ano, pra gente arrebentar ainda nas vendas. Dá tempo, né, gente? Olha que lindeza! Esse laço eu fiz uma adaptação do laço liso e fiz uma pequena modificação. Então, nasceu esse lindo lacinho. Olha o detalhe. Eu fiz ele com essa fita lindíssima da Arte Fitas. Aqui é uma fita única, tá? Ela tem essa face assim com esse dourado. Olha que lindeza, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo ele com a fita dupla. Esse aqui também eu fiz com a fita dupla. Olha a diferença de tamanho. Ele fica um pouquinho maior, né? Por conta que a fita dupla dá mais uma enchida no laço. Olha esse detalhezinho. Ele tá em uma base. O finalizador. Olha que fofo o resultado desse laço. E fiz com a fitinha estampada também, dupla, pra gente ver o resultado. Olha, gente, que fitas maravilhosas! São fitas da Arte Fitas, essas fitas estampadas. Segue a Arte Fita lá no Instagram. Eu amei o resultado. E quando a gente gosta, a gente traz aqui pro canal. Então, fica com a gente até o final. Vamos mostrar todo o passo a passo. Vamos dar dica de valor, de preço. Aqui dá pra gente economizar bastante no laço. Porque tanto com a fita dupla e a fita única fica lindo. Principalmente quem tem fita aí dupla face. Olha que luxo tá o lacinho de hoje. Tá bom, gente? Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Ainda dá pra gente faturar aquele real, né? Nesse lacinho. Gente, pode colocar outra base, certo? Ele pronto. Ele me aproxima quase 11 centímetros com essa fitinha aqui única. Mas, gente, que coisa mais mimosa. Deixa eu colocar aqui com a fita dupla. Ele fica um pouquinho maior. Ele aproxima quase 12 centímetros. De pura fofura. Conta aqui pra gente se você gostou do lacinho de hoje. E se gostou do nosso laço, já deixa aquele gostei. Deixa o super like aqui no vídeo. É importante pra gente. E se é novo ou nova aqui no canal, não esquece de se inscrever, tá bom, gente? Ah, e ativa o sininho. A gente tem novidades sempre, sempre. Quase todos os dias a gente tem novidades aqui no canal pra vocês. Tá bom, meus amores? Beijo enorme no teu coração. Deus abençoe grandemente a tua vida neste dia. Eu vou trabalhar, como eu falei, com a fitinha dupla. Eu vou usar essa aqui dourada. Gente, a base é esse lacinho aqui que a gente ama usar essa base. Eu vou deixar aqui no box de informação, o link do vídeo. O vídeo anterior a gente fez essa base. É a mesma medida. Então, por isso que eu não vou trazer hoje no vídeo de hoje. Porque no vídeo anterior você vê aí essa base. Eu vou deixar no izinho aí em cima. Aí você clica e direciona, tá? Pra aprender a fazer essa base aqui maravilhosa. Você pode usar praticamente todos os laços. Essa basezinha aqui, tá? Então, vamos para as medidas e os materiais. Nós vamos usar quatro vezes, se você for usar fita dupla. E caso contrário, você usa duas vezes. Se for uma fitinha só. Tá? Ele é bem, bem gostoso de fazer. Ó, fita de número nove. Trinta centímetros. Eu vou utilizar quatro. Trinta centímetros. O que é que você vai fazer? Em cada fita, você vai pegar uma ponta. Você vai fazer uma marcação de três centímetros e meio. E aqui na metade do quatro, você mede aqui e põe o alfinete. Tá vendo? A mesma coisa você vai fazer com o de cá. Na metade do quatro, três centímetros e meio. Deixa eu ajeitar esse meu alfinete que tá um pouco torto aqui. Tá? Você faz a medida e vamos aí para o passo a passo. Gente, as duas partes são iguais. O que é que a gente vai fazer aqui? Essa parte do lurex, ela vai ficar aqui por fora. Tá? Eu não vou colocar por dentro. Eu vou colocar esse gorgurão por dentro e o lurex por fora. Por fora essa parte aqui, tá? Então, a gente vai posicionar assim. Primeiro, a parte que tá com a marcação, a gente põe aqui, ó. Na mão esquerda, com a pontinha pra baixo. Tá vendo? A partezinha aqui. O lurex vai ficar pra baixo. Pra gente ter esse resultado. O lurex aqui. Tá quase me confundindo. O lurex vai sair aqui. Eu vou colocar ele pra baixo. Então, a parte que você quer... Esse aqui saiu estampadinho, né? A parte que vai ficar aqui, você põe pra baixo. Tá, gente? Então, vamos lá. A gente pega assim. Aqui na marcação. Vou pegar, ó. Dobrar aqui na marcação por cima. É bem, bem gostosinho de fazer. Ó. Você faz isso. Feito isso aqui, ó. Vem reto. Aqui tá a marcação. Vou pegar a minha mão esquerda. Eu vou colocar aqui, ó. Quando eu seguro aqui, eu dobro ele aqui. E essa pontinha vem pra aqui. Ó. O meu dedo tá aqui. A gente, ó. Só faz isso aqui. Dobrou. Aí, eu ajusto aqui, ó. Eu ajusto aqui essa ponta. Deixa eu pegar um fernete aqui. Pra facilitar. Temos isso aqui. Essa parte comprida, eu vou levar ela pra trás, ó. Levei ela pra trás reto. Ela vai acompanhando aqui essa fita daqui de cima. Ó. Ela vai aqui do ladinho. E a pontinha aqui. A gente vai formar uma pontinha aqui. Tá vendo? Ela vai, ó. Em pezinha reta. Aí, eu prendo. Segurando. Prendo tudo. Deixa eu colocar o pinetinho aqui. Pronto. A gente tem isso. Agora, essa parte aqui, ó. A gente vai trazer pra cá, ó. Nós vamos colocar ela aqui. Por baixo dessa fita aqui. Tá vendo? A gente ajusta. Traz ela aqui pra baixo. Aqui em cima, ela tem que ficar rentezinho essa pontinha aqui. Tá vendo? Ficou aqui. Aqui ela vem reto. Tá? Ela vem reto. A gente vai prender. Segurar aqui. Agora, essa ponta aqui vai reto pra cima. Tá vendo? E o restante, ela vem pra aqui. Certo? Vamos lá. Ajustar aqui direitinho. A gente leva ela pra cima. Agora, quando chegar aqui, ela tem que ficar bem rentezinho essa fita aqui. Essa fitinha de dentro. Vou trazer ela mais pra cá. Pera aí, gente. Pra ela não ficar saindo cá pra fora, tá? Essa pontinha aqui, ela tem que ficar cá pra dentro, gente. Ela não pode ultrapassar a fita de cá, certo? Aí, eu vou prender. Eu levo. De forma que ela fique aqui, ó. Bem rentezinho essa fitinha de dentro. E agora, essa daqui, a gente traz pra cá, ó. Traz assim. A gente vai ter um alinhavo daqui pra cá, tá? Vou reservar. Depois, na hora do alinhavo, a gente vai ajustar bem essas pontinhas. Ele vai ficar assim, aqui atrás. A mesma coisa, a gente vai fazer aqui, ó. Isso aí. A marcação tá aqui. Eu faço isso. Retinho aqui no alfinete. Vou pôr minha mão aqui atrás, ó. E vou quebrar assim, ó. Colocar nesse ângulo pra vocês verem. A gente traz pra aqui. Bem aqui do ladinho. Feito isso, deixa eu prender. Agora, a gente vai levar essa parte pra cima, ó. Aqui. Faz a pontinha aqui, gente. Olha como ela sai cá. A gente prende. A gente prende. Essa ponta de cá, a gente vai trazer, ó. Pra trás. Por baixo dessa fita. De forma que a gente, ó. Fica igualada nessa pontinha aqui e aqui. Eu trago ele um pouquinho pra cá, pra não ficar no lado de fora. Essa ponta aqui, pra não aparecer. Aqui a gente prende. Eu ponho um biquinho de pato. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora, a gente leva pra cima. E pra baixo. Tá vendo? Que é essa ponta aqui no meio. Deixa eu tirar esses alfinetes. Eu vou prender tudo. A gente tem isso aqui. Tá? Duas partes iguais. Tá? E a gente vai pro alinhavo. Alinhavo também é importante aqui. Tá certo? Vamos lá aqui o nosso alinhavo. Observe aqui, ó. O nosso alinhavo vai ser nessa parte aqui, ó. Que está solta. A gente está vendo essa partezinha aqui de dentro. Ela vai ficar tudo juntinho aqui nessa ponta. A gente vai arrumar tudo direitinho. Ajustar aqui. Porque o nosso primeiro ponto é aqui, ó. De cima pra baixo. Vamos observar, meus amores. Se prendeu tudo aqui, ó. A gente puxa. Um. Pode ser seis pontos. Eu dei até quatro. Ficou legal. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, aqui, ó. A gente vai puxar. E ele vai ficar assim. Tá vendo? Vamos fazer o outro lado a mesma coisa. Tirar esse alfinete aqui. Eu vou olhar aqui dentro. Se está tudo ok. Ó aquela partezinha aqui. Tá vendo? Essa ponta precisa ser presa. A gente ajusta aqui, ó. Alfinete de agulha de cima pra baixo. Eu abro aqui e vejo se está tudo ok. Ele não está aqui. Não prendeu essa ponta aqui. Vamos lá. Agora, prendeu. Deixa eu ver se prendeu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, a gente vai fechar o laço pra gente montar o nosso lacinho de hoje. Muito fofo. Você pode fazer com qualquer fita. Ele fica legal. Muito lindo. A gente só vai ajustar aqui. Pra que esse espaço aqui de dentro fique fechado. Sempre eu falo no vídeo. As meninas ficam falando que... Tem dificuldade aqui no alinhado. Mas o segredo aqui só é fechar esse espaçozinho. Tá vendo? Como ele fica aqui. Aí, o que fica aqui, a gente vai passar o acabamento. A fitinha do acabamento e vai fechar. Então, vamos... É. A sugestão de preço. Esse lacinho aqui... Eu vou estar vendendo ele a R$15,00, tá? É um laço econômico. Não gasta muita fita. A gente arruma aqui. Não tem muito o que arrumar. Só essa parte aqui, ó. É. É um laço que a gente vai gastar. Que a gente não vai gastar muito. Você pode usar outra base de sua preferência. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de cola. Tati, eu não quero usar base. Também pode não querer usar base. Deixar a pontinha mais curta. Porque ele não é um laço gigante. Biquinho de pato aqui. Tô usando o bico de pato de 5,5. Tô com o bico de pato sem encapar. Não encapei hoje, não. Faço essa fitinha aqui. Deixa eu pegar aqui. E usar o finalizador, tá? Aí, o acabamento que você vai colocar. Fica aí a seu critério. Tá bom? A gente faz isso aqui. Aqui, ó. Faz isso aqui. Vou puxar aqui. A gente desculpa o barulho aí, viu? Porque muita gente já sabe como é. Só misericórdia. Sempre tem que gravar vídeo, mas é isso mesmo. Vamos que vamos, né? A gente não pode parar por conta de um barulhozinho. Aí. Por conversa. E assim. Aqui é a vida... A vida... Tá bom, gente? Espero que vocês gostem da dica de hoje. O laço é fácil de fazer. Deixa eu terminar de arrumar ele aqui, ó. Vê como ficou bacana com a fita da Sinibu também. Essa de lurex. Tem da Sinibu. Tem de outras marcas também. Eu compro a Sinibu porque pra mim fica mais em conta. Eu gosto do valor que eu compro ela. Muito fofinho. A gente ajusta esse detalhe aqui. Ó, gente. Que lindinho. Arruma a base. Né? Arruma a base. E tá pronto o nosso laço de hoje. Tá bom, gente? Dando mais uma arrumadinha aqui. Depois a gente termina de ajustar. Olha que fofura é o nosso laço de hoje. Tá, meus amores? Beijo enorme no coração de vocês. Olha que lindo. Eu amei também ele com a fitinha. Uma fita só. Muito fofo. Beijo enorme no teu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.